A morte de António Borges. Bom, António Borges, antes de mais, é um amigo de juventude. Quer dizer, eu era colega de Alinor Beleza no início do meu curso de Direito, ele era colega de Miguel Beleza no início do seu curso de Economia em Ciências Económicas e Financeiras, no INCHEF, e tinha um ano menos do que eu, e portanto desde essa altura eu acompanhei o percurso de António Borges. Os portugueses têm dele a imagem, que foi sobretudo dos últimos tempos, foi quando o conheceram, que é uma imagem muito ingrata e para muitos muito negativa. Porque é a imagem de quem aparece a defender o governo, quem aparece a defender as privatizações, quem apareceu a defender a TSU, quem apareceu a defender o bom... E não só o ultraliberal, mas apareceu a defender muito do Morando da Troika, em que aparentemente teve muita influência. E no entanto, a personalidade dele é muito mais rica. E desde novinho se percebia o que é que iria ser. Bom, em primeiro lugar, uma pessoa muito determinada, um caráter muito forte, uma personalidade muito viva, muito frontal, às vezes até para muitos frontal demais, para o feitiço português, porque é Pompom Casquejo e diz aquilo que defende e tem convicções muito fortes, e tinha convicções muito fortes, e defendia-as de uma forma, às vezes, muito brutal. E quem gostava, gostava, quem não gostava, não gostava. Mas foi sempre assim. Em segundo lugar, pertenceu a um conjunto de gerações muito marcadas pela influência do catolicismo na vida política portuguesa. Pessoas de vários quadrantes, eu já falei de vários deles. Por exemplo, a Mar da Costa, a Maria dos Pintasil, o Sousa Franco, a Hernani Lopes, Maria José Nogueira Pinto. A mostrar um grande pluralismo, porque há aqui gente que foi mais para a esquerda, gente que foi mais para a direita. António Guterres também? Mas esse é vivo ainda, eu já falei dos mortos. Com certeza, dos mortos. E nessa geração, e sem dúvida, António Guterres é dos marcantes dessa geração, mas na geração do António Borges, ele de facto sobressaiu e fez um percurso que muita gente considerou ultraliberal ou liberal, e que tem muito a ver também com o seu percurso profissional, académico e internacional. Porque ele desde muito cedo foi um ótimo aluno, depois de ótimo aluno foi uma carreira brilhante em termos de doutoramento no estrangeiro, depois de prestígio e de lugares internacionais, as pessoas falam sobretudo do Fundo Notário Internacional, onde foi vice-presidente e responsável pela Europa, ou da Goldman Sachs, ou da gestão de várias empresas, não falam do que para mim foi o lugar mais importante que ele teve, que foi o de reitor de um dos centros de investigação de 5 ou 6 do INSEAD, em França, em Fontainebleau, dos mais prestigiados do mundo. E ele deu-lhe a projeção, contactou aí com os melhores economistas e professores de gestão do mundo, criou o centro de Singapura, foi portanto uma personalidade, foi o primeiro português a aparecer na capa da Fortune, e isso, até porque passou muito tempo no estrangeiro, levou-o a ver Portugal de fora, levou-o a acreditar muito na economia de mercado, na gestão empresarial, e portanto a ter uma visão, sendo um professor de macroeconomia, da economia global, muito micro, muita empresa, acreditar muito a iniciativa privada, acreditar muito num conjunto de fórmulas que por vezes chocavam com as ideias dominantes em Portugal. E isso explica também, porque é que sendo talvez o português, economista com mais sucesso internacional de que me recordo nas últimas gerações, houve vários grandes professores, ou há grandes professores em universidades estrangeiras, mas nunca nenhum foi um reitor de um grande centro internacional de formação pós-graduada, porquê é que ele não teve o sucesso político em Portugal, que porventura teria sonhado e corresponderia no pensamento de muitos, no próprio pensamento a certa altura e durante muito tempo, à concretização de grandes expectativas. Ele chegou a ser apontado como candidato à liderança do PSD? Ele chegou a ser apontado como candidato à liderança do PSD, e aí quando eu fui líder do PSD era dos nomes que estavam na minha mente para ter funções cimeiras no governo que viesse a formar, e depois foi vice-presidente do partido... O senhor ministro das Finanças? Ou das Finanças, ou da coordenação económica, mas depois houve uma coisa que eu acho que explica porquê é que não deu certo em termos políticos, ao contrário do caráter que toda a gente conhece, da convicção, da personalidade, das convicções e da carreira única em termos académicos e internacionais. Eu acho que é o seguinte, ele viu o país de fora, ele viu um desencontro entre ele e o país. Quer dizer, ele viu o país como quem vive muito tempo no estrangeiro. Vê esse país, vendo coisas que nós não vemos, mas também tem dificuldade em aceitar e em compreender coisas que são... Da nossa realidade. Tal como nós a vemos. Claro. Da nossa realidade como nós a vemos. Agora, não há dúvida, como disse Cavaco Silva na nota que hoje difundeu, ele foi sobretudo os mais brilhantes da sua e da nossa geração. Ele era brilhantíssimo a pensar e brilhantíssimo a expor. Tinha uma qualidade de exposição que era verdadeiramente excepcional. Outros são muito inteligentes, ou até teoricamente muito bons, ou tão bons politicamente. Ele teve no PPD desde o início, muita gente não sabe, que ele trabalhou no gabinete de Magalhães Mota durante a Revolução, nos governos provisórios. Ele foi uma das peças-chave do primeiro congresso do partido, porque Alfredo Sousa estava encarregado de fazer o programa de partido e ele foi um dos braços direitos de Alfredo Sousa, e os irmãos Pinto Barbosa. Portanto, foi relator do primeiro congresso do partido, estava lá desde essa altura. Mas depois, não teve o encontro com a política que eu acho que esperava, que porventura muita gente esperava, mas teve o encontro realmente com a história em termos das suas qualidades de prestígio internacional e de brilhantismo académico. O professor privou com ele nesta fase mais difícil da sua vida? Bom, aí foi uma coisa, foi igual a si própria, foi muito impressionante. Ultrapassou, se possível, o Mário José Nogueira Pinto. O Mário José Nogueira Pinto já foi um exemplo espantoso de quem acredita na eternidade e, portanto, vive com uma naturalidade total a transição para a eternidade. Ele abusou nisso. Ele, num estado já hiper crítico, ele há dois anos e meio que tinha este cancro no pâncreas, teve uma recidiva no momento em que se achava que estava razoavelmente contido e, a partir desse momento, não parou nada da sua vida. Ele acabou de regressar de Singapura. Ele tinha estado na Colômbia há uns meses atrás. Foi a Singapura, num estado já crítico... Agora? Agora. Voltou de Singapura num estado hiper crítico, foi para uma reunião no Ministério das Finanças. E, quando regressa à Fundação Champalimau, onde era consultor, cai em cima da secretária... E esta semana? Segunda-feira. Portanto, quer dizer, foi o homem que viajou num estado em que ninguém viajaria, com o ar mais natural do mundo e não havia como um médico dizer-lhe que não, porque para ele era de uma naturalidade. Todas as pessoas talvez percebam a brutalidade do que ele dizia. E, algumas vezes, como se lembra, até o critiquei ao longo dos meses, com a doçura própria de quem sabia o estado em que ele se encontrava e não podia dizer, mas, talvez as pessoas compreendam que, além da sua frontalidade, ainda havia outra coisa que talvez tenha pesado nisso, que é o sentir-se totalmente despreendido numa fase da vida em que pode dizer tudo, sem aqueles respeitos humanos ou aquelas diplomacias que as pessoas têm quando acham que devem acomodar as suas ideias à reação dos outros. Eu creio que qualquer pessoa que observasse a degradação física inerente à doença de António Borges perceberia que, quando ele foi mais polémico, nomeadamente no dossiê da RTP, ele estava justamente a viver essa situação. Mas ainda tem uma atenuante que, na altura, eu não foquei. Em muitos casos, ele quis assumir o odioso de ser mais papista que o papo. Ele não deu-se a RTP, foi dizer aquilo que, no fundo, o governo queria que ele dissesse e o governo não queria dizer. E, portanto, quer dizer, ele ainda assumiu, porque, precisamente, era a sua convicção e estava a viver o momento que vivia, assumiu essa radicalidade em toda a sua expressão.